Hoje é dia de reagir a 3 super desafios, mas o terceiro é especial com unidade gigantesca que engole tudo! Fala galera, aqui é o Abut e sejam bem-vindos a mais um react aqui no canal de Animal Revolt Battle Simulator! Temos um super gorila Wolverine no final, que é o alvo. Temos uma ponte, mano, olha essa ponte! Com dois espinossauros bocudos e temos também lâminas afiadas e perfuradoras. Pra começar, começamos com o lobisomem, com o gigante da colina e com o Gorgon. O amigão que espirra e joga todo mundo longe. Começando com o lobisomem, já foi engolido, conseguiu voltar, caiu. Olha que todo mundo morreu, Levi! Que rápido, mano! Segundo os desafiantes, Mickey da Deep Web. Olha como que ele anda, mano! Olha como que eu... Tem dois! Tem o Mickey da Deep Web que anda, mano, de ponta cabeça! E temos o Mickey normal e a gente tinha ali um cabeçudão. Eu esqueci o nome agora, mano. O Mickey... Ó, o Mickey da Deep Web já foi eliminado, mas o Mickey normal conseguiu chegar no final e eliminou o alvo, o Wolverine. Então, o primeiro a vencer é o Mickey. Agora, um Gorgon cheio de armaduras. Colocou o maluco com carinha em cima do... 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 Esqueleto do Minecraft. Que é o louco? Olha o zumbi do Minecraft, que massa! Vitória! A segunda vitória é do Esqueleto do Minecraft. Destruiu tudo, vitória! Boa demais! Agora, os esqueletos viram que o esqueleto do Minecraft conseguiu vencer. E eles estão indo em massa, que também eles estão querendo ganhar o desafio. Só um sortudo. Dentre um monte de unidade, apenas o sortudão conseguiu. E vai conseguir ou não? Tá com dificuldade, mano. Tá com uma baita dificuldade. Você tem que derrubar o Wolverine daí, cara. Senão você não vai vencer. Colocou os outros ganharam com uma flechinha. O esqueleto do Minecraft deu uma flechada no Wolverine e conseguiu derrubar ele. Agora, o esqueleto bestão normal acabou de perder. Galera, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Bora bater a meta de 2 mil likes para eu continuar com esses reacts vandeirões. O Bob Esponja se lascou. O Homem-Aranha tá vindo. E se lascou também. E o Lula Molusco, o nosso carinha super bravo lá do Bob Esponja, também se explodiu e perdeu. O que é esses caras aí, mano? São rookies? Mas parecem rookies diferentes. Poxa. Eu não sei que unidades são essas não, cara. Eu acho que são variedades de rookies. Não importa. O que aconteceu é que todos perderam e a mamãe Hulk aí não tá conseguindo passar nem pela entrada. Agora vem o que interessa. Os nossos pequenininhos, o javali, o búfalo asiático, o tio, olha quem vai vencer. O nosso querido javali, cara. Ele nunca decepciona. O javali é o mito. Mas o problema agora é que ele não tem altura suficiente pra conseguir derrubar o Wolverine. E se lascou. O Wolverine é mito. Perdeu pro Wolverine. Parabéns, Wolverine. Galera, ao longo do vídeo, eu tô escondendo letras secretas no meio do vídeo. E no final, elas vão formar uma palavra. Então, o primeiro a comentar essa palavra vai ser o mito, vai ganhar um coração. E os próximos também vai ser os mitos e vão ganhar corações. Só que não vão ser tão mitos quanto o primeiro. Entenderam? Então, comentem a palavra secreta que vai ser formada com essas letras. Quero ver quem vai conseguir. Bora lá, monte. Todos explodiram e foram eliminados pela cabeçona do Espinossauro. Mano, essas unidades são muito famosas. Os nossos cavalos com wind em cima. Por quê? Porque elas são uma das unidades que mais vencem. Só que elas perderam agora, né? Mas elas estão vencendo muito. Olha esse caminhão, mano. Olha, seria muito massa se ele ganhasse. Não, foi espetado. Caminhãozão, decepção, cara. Foi levado pra lua. Coloca o mano. Olha, só um Transformer, cara. Nossa, mas o Transformer é muito roubado. Transformer, mano, não valeu não. Seu roubadão, vitória do Transformer. Eu acho que não valeu, mas beleza, foi muito roubada. E pra finalizar esse desafio, não podia faltar o Rino Rino e a Girafona. Pô, Rino Rino. E o Elefantão. Só resta o Elefantão. Galera, bora pro próximo desafio. O próximo desafio é o desafio da Ponte de Lava. Mano, temos um flagelo no final. Caraca, mas é difícil destruir o flagelo, hein? Será que tem que derrubar ele na lava? Alguma coisa tem. Esse daqui é o segundo desafio. Lembre-se que o terceiro tem uma unidade, mano. Eu nunca trouxe pra esse canal. É uma unidade rara que engole tudo, mano. Ô, louco, velho! Vamos lá, lobisomens. Galera, não esqueça. Deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vamos chegar a 500 mil inscritos esse ano. Ou talvez 600. Deixem o like aí e se inscrevam no canal pra ajudar o Abut. Mano, esses lobisomens aí... Olha que massa essa ponte, mano! Ponte de Lava, maneirona. E agora? Agora eu quero saber o que tem que fazer. Olha, eles derrubam! Que massa! E agora? O flagelo é bom, mano. O flagelo vai acabar com esses lobisomens. Ih, velho. Ih, o flagelo vai ganhar. Sobrou... Não, besta! Caiu de besta! Todo mundo caiu de besta. Então, ó, ninguém venceu o desafio. Ninguém. E agora? Temos triceratops coloridos. Temos o verde, o roxo e o marrom, que é o normal. Então, mano, eu falo que ninguém vai vencer. Sabe por quê? Porque a ponte é muito curta. Ó, eles tropeçam e se torram tudo, velho. Vão virar churrasquinho de... E tem um bão. Tem um bão que conseguiu passar, deu uma chifrada e vai perder, cara. Eu acho que ele vai perder pro flagelo. Se bem que agora chegou dois. Dois é melhor que um. Vitória. Foi vitória. O besta vai se jogar ali, mas foi vitória. Boa demais. Agora, os gorilas ficaram nervosões e tão vindo pra cima do flagelo. Temos o gorila normal, o gorila Wolverine e temos o gigante da colina, que eu nunca vi ele na colina. Lembrando que a palavra secreta tá vindo em letras que tão aparecendo no lado direito, no lado esquerdo, embaixo, em cima do vídeo. Quero ver quem vai ver. Vamos lá, mano. Ó, se passar três unidades, eu acho que eles ganham do flagelo. Essas três eu acho que vão ganhar. O problema é que eles ficam caindo, né, velho? Ó, o gigante da colina já foi pra cima. O flagelo já eliminou ele. Ah, vão ganhar. Tá todo mundo vindo. Mano, o flagelo é muito forte. Eu acho que esse chapéu dele aí, velho, chapéu de agricultor aí, tá dando força pra ele. Ih... Só unidade forte vai ganhar. Caraca, que flagelo mito. Ah, eles têm que destruir ali, ou não? Vamos vender. Todo mundo foi pro abismo. E agora, quatro brachiosauros. O dinossauro que eu mais gosto nesse jogo. Mano, desde criança eu amo esse dinossauro. Não sei porquê, eu sempre curti esse dinossauro. É o famoso pescoçudão. Eu nunca assistia o parque dos dinossauros e achava esse dinossauro demais, cara. Ele é tão grandão. Cara, ele tem mais de 20 metros de altura, cara. É gigantesco. Olha isso. Bom, moleque. O final pescoçudão acelerou. Nossa, ele é tão grande que ele dá de cara com o flagelo sem derrubar o flagelo. Vai vencer. Vai vencer a maior vitória de todos os tempos. Vitória do mito. Brachiosauro. A primeira vitória válida de verdade. Mitou demais. Parabéns, pescoçudão. Olha, ele deu e destruiu lá. Boa demais. E agora, temos búfalos africanos, ursos polares, tigres e búfalos asiáticos. E javalis. Javalis, conhecidos também como porcos do mato. Mano, olha esse javali. Ele é mito demais. Ele vai numa velocidade que... E segura o bichão, mano. Mano, eles podiam conseguir derrubar o flagelo na lava, né? Ia ser mitagem. Assim, eles não vão ganhar. Eles podiam jogar o flagelo lá. Lava, velho. Mas não vão ganhar. Ó, tá vindo o tigre achando que ele vai fazer alguma coisa. Caiu na lava. Perderam tudo, mano. E pra finalizar, gorôs, elefantes. Caraca, mano. Ó, tem gorôs diferentes, hein, mano. Quero ver esses gorôs enfrentando frente a frente o flagelo. Cara, eu não sei, mas... Eu acho que dois gorôs ganham no flagelo, mano. Ou será que um já ganha? Eu acho que um não ganha, não. Pô, mas eles são muito lentos. Eles são... Ih, só vai passar um gorô, mano. Ih, um que ia passar já caiu. Ó, esse daí é tunadão, cara. Ele tá... Já batalhou já. Tá cheio de sangue já. E vai passar. Olha, olha frente a frente, velho. Nossa, pegou na cabeça. Nossa, cara, a luta do gorô é muito boa, mano. Vai derrubar. Caiu os dois. Foram os dois pro chão. Galera, bora pro desafio especial. Sejam bem-vindos ao desafio do Bloop. Mano, esse monstro marinho que tem uma boca gigantesca que engole tudo que vem pela frente. Mano, esse Bloop eu nunca tinha visto no Animal Revolt, velho, Simulator. Ih, olha isso, cara. Mano, que unidade. Eu vou usar muito mais essa unidade. Eu quero fazer batalhas com ela. Ela já engoliu um T-Rex. Agora vai engolir um Godzilla. Godzilla. Mano, o Godzilla cabe na boca do Bloop, mano. Olha, os Rainbow Friends. Monstro Vermelho, o Red, o Pink e o Yellow, né? Vamos falar em inglês. Errou a mira, rapaz. E o Bloop errou tudo a mira? Nossa, você vai engolir os caras que estão ali em cima só assistindo? Não faça isso, meu amigo. A galera estava só assistindo? Olha que legal. Olha essa boca gigantesca. Blue, Orange e Green. Vai pegar. Você tá vesgo, mano? O Bloop tá vesgo? Ele não consegue engolir as unidades do Rainbow Friends. Agora foi, olha lá. Acabou com eles, mano. Engoliu, foi tudo. Abriu o bocão e engoliu o Monstro Laranja. Ah, que legal, cara. Esse aí é a nossa unidade especial, cara. O Bloop. Mano, vamos ver se ele acerta a mira. Errou. Bloop, você tá vesgo? Ou você precisa ir no médico pra colocar óculos? Que dó da plateia. Eles só estavam assistindo, mano. Que isso, cara? Mano, essas unidades modificadas são demais, velho. Mano. Caraca, olha. É couve certinho na boca do Bloop. Caraca, essa foi a melhor. Que isso, cara? Que bicho é esse, mano? Mano, são monstros que eu não sei o nome. Vocês sabem o nome desses monstros? Cara, o cara não couve nem na boca do Bloop, velho. Caraca. E cada unidade massa foi pra dentro da boca do Bloop. Engoliu e já foi pro estômago, mano. Muito legal. Ó o Bloop. Ó o Bloop vindo. Olha o Bloop vindo. Vai dar no Brachiosauro. Vai. Olha o tamanho da boca dele comparado ao Brachiosauro, que é o maior dinossauro, velho. Caraca. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, desce aqui embaixo e dá o joinha no vídeo. Ajuda o canal do Abut. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Olha o Bloop engolindo o Super Godzilla Verge. Também comente a palavra secreta que eu deixei com palavrinhas, com letras espalhadas no meio do vídeo. Muito obrigado por assistir e aquele abraço. Valeu e... Tchau!